Aqui, gente, eu tenho três gemas. Vou colocar aqui a metade de um copo de açúcar, um copo de leite, meio copo de óleo. Aqui eu tenho um copo de fubá e um copo de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. Agora que eu tenho as três claras, vou bater aqui um pouquinho com a batedeira. Agora que eu vou acrescentar o meio copo de açúcar. Agora eu vou colocar as claras aqui na massa. Agora é só misturar tudo muito bem. Aqui eu já tenho uma forminha que já tá untada. Vou levar o forno a 180 graus. Eu vou deixar lá no máximo por 55 minutos e uma hora, tá, gente? Um beijo, até daqui a pouco. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.